Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Tudo o que ele pensa e fala de você, consulente Vamos ver tudo isso aqui hoje com o tarô O que será que essa pessoa pensa de você, o que será que essa pessoa fala de você Já vai fazendo aí a sua mentalização, já pensa nesse ser de luz, escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é o cristal azul, a segunda opção é o cristal marrom Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode sim escolher um cristal para cada um Quem quiser escolher pelos decks também pode, fiquem à vontade Façam da forma que a intuição de vocês pedir, quem não conseguir escolher assista as duas Para saber qual que ressoa melhor ou então às vezes vai ter mensagem para você nas duas Como as leituras aqui são coletivas, não tem o menor problema, tá gente? Aliás, eu não faço leituras particulares, somente essas aqui que são gerais e gratuitas no canal E os vídeos não tem prazo de validade São válidos para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste Tá bom, gente? E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal Olha, para continuar recebendo os vídeos, hein? Por quê? Porque tem vídeo novo, todos os dias aqui você não vai querer ficar de fora, né? Então já se inscreva aí, é de graça, não custa nada mesmo, é grátis E ativa o sininho para você continuar recebendo aí as notificações do YouTube O YouTube te avisa Se você colocar no sininho para você receber todas as notificações O YouTube vai te avisar, tá bom? Caso você esqueça, né? Olha, gente, hoje uma leitura bem completa Estou trazendo até o Taru do Oxo aqui Para a gente perguntar também, né? Para ver o que essa pessoa está pensando de você O que está falando de você Baralho cigano A energia que está vibrando em relação a você aqui com os arcanos maiores, tá? E no final vai ter aí uma mensagem para o seu momento Um aconselhamento, tá bom? Vamos lá então Quem escolheu o cristal azul Vamos ver tudo, tudo, tudo aqui agora Tudo que ele ou ela pensa e fala de você Vamos ver agora, Taru Tudo que ele ou ela pensa e fala do consulente Vamos ver o que essa pessoa pensa e fala de você Vamos começar aqui com o que pensa, tá? Tudo que ele ou ela pensa de você O que pensa de você As de copas O que mais que essa pessoa pensa de você? Vamos ver A carta do sol Que lindo O que mais que essa pessoa pensa de você? Cavaleiro de copas O que mais? O que mais que essa pessoa pensa do consulente? As de ouros Nossa, gente Que coisa, hein? O que mais? O que mais que essa pessoa pensa do consulente? E o cavaleiro de espadas Muito bem, tá bom Vamos ver o que que fala agora, né? E o que fala de você? O que fala? A carta da força O quatro de ouros O oito de copas O dois de copas E a carta do dependurado Muito bem Vamos ver o que que Qual é a energia que essa pessoa vibra Em relação a você Qual que é a energia que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Deixa eu ver aqui Qual a energia A carta da temperança Olha, gente Essa pessoa tá temperando as energias aí entre vocês, tá? Tá buscando um equilíbrio É como se estivesse, né? Fazendo as coisas devagar Olha, buscando equilibrar primeiro Os sentimentos aqui, tá? Buscando um equilíbrio, tá? Uma cura também No caso de vocês terem Se desentendido com essa pessoa Ou no caso de ter coisas ainda pra serem Acertadas entre vocês Coisas ainda pra serem Vamos dizer assim, né? Assimiladas aí Tanto de um lado como do outro, né? É isso Deixa eu te falar aqui O que que essa pessoa pensa de você Olha, gente Primeira coisa que essa pessoa pensa Que você é alguém Pra ter um relacionamento amoroso É alguém que ele ou ela quer Ter um relacionamento amoroso, tá? Olha aqui O as de copas Então a primeira coisa que essa pessoa pensa de você É que quer Te quer Te quer pra um relacionamento amoroso Quer ter um início amoroso com você Você é a pessoa Olha o coraçãozinho aqui, gente Que coisa mais linda, né? Esse coraçãozinho Então você é a pessoa, né? Pra ter aqui o relacionamento amoroso Pra ter um início E aqui também, né? Que tem muitos sentimentos por você, inclusive Tá? Tem sentimentos pra se relacionar, tá? Então se você não sabe Se a pessoa quer um relacionamento com você Quer Tá? Já vou te avisando aqui Tá? O que mais que essa pessoa pensa de você? Que você é alguém muito verdadeiro Que você é alguém, olha Uma pessoa que traz uma luz própria, tá? A carta do sol, gente É uma pessoa muito verdadeira Uma pessoa com uma luz Uma pessoa que traz felicidade Que traz alegria Pra vida dele ou pra vida dela Essa pessoa te vê só como sol Gente, o que é o sol? Gente, o sol é tudo de bom, né? A gente depende do sol pra viver Olha É isso que essa pessoa pensa de você Que você é tudo de bom Que você é um sol pra ele ou pra ela Tá? Gente, te vê de uma forma muito bonita Inclusive, né? Que mais que pensa de você? Cavaleiro de copas Que você é alguém Pra ser tratada com amor e carinho, ó Copas, gente Essa pessoa tem empatia por você Essa pessoa Ela se coloca, né? No seu lugar Tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa pensa que você é alguém Pra ele ou pra ela Oferecer o amor, tá? Pra ele ou pra ela Oferecer os sentimentos dele Pra você E aí, inclusive, essa carta Do cavaleiro de copas Mostra também uma intenção De se movimentar Em relação a isso Então, aqui, caso você ainda Não tenha tido Nenhum Pode ser, né? Que alguns de vocês aí Não tenham tido ainda nada Com essa pessoa O interesse, gente Aqui é Evidente, tá? Pra essa pessoa Você é tudo de bom Essa pessoa pode estar aqui, ó Tomando coragem Pra chegar em você A temperança mostra isso Buscando equilibrar, né? Aí os sentimentos Saber como é que vai agir Pra poder vir falar com você Inclusive, ó Oferecer os sentimentos Dele ou dela Mostrar, falar pra você Que tem esses sentimentos Por você Tá? O que mais Que essa pessoa pensa? Além de que Você é a pessoa, né? Pra iniciar um relacionamento As de ouros Então, se tem o as de copas, gente E o as de ouros É pra iniciar um relacionamento Mas não é qualquer coisa, não Viu? Porque É as de copas E as de ouros É aquele relacionamento, gente Estruturado, ó Abundância Tá vendo aqui, ó É aquele relacionamento Já com uma estrutura Essa pessoa quer você Pra um relacionamento sólido Tá? Já tá pensando em vir Mas não é pra qualquer coisa, não Tá? Por quê, gente? Você é o sol Pra ele ou pra ela Essa pessoa pensa que você é o sol Por que que não queria ir? Não ia querer um relacionamento Só se for o bobo, né? Então, aqui, ó Você representa tudo de bom Tá, gente? Essa pessoa deseja ter esse início Amoroso Com muita estabilidade, tá? Não é só amoroso Não é só, né? É pra ficar É pra ficar e estruturar E aqui vem o cavaleiro de espadas Me mostrando que é com tudo esclarecido Com tudo conversado Com nenhuma mentira Com nada oculto O cavaleiro de espadas, gente É aquele que vem Esclarecendo tudo Então, essa pessoa quer ter um relacionamento com você Na base da verdade, tá? Na base da verdade Na base de tudo esclarecido De tudo acertado Nada por dizer, né? Aqui, tudo bem resolvido, viu? Então, olha Vem bem verdadeiro, gente Ó Parabéns pra quem escolheu o cristal azul Porque essa pessoa Tem pensamentos, assim Incríveis, né? A respeito de você Que te idealiza, assim Como alguém Realmente de muita luz Tá? Alguém muito, né? Que muito importante, inclusive E que ele tem muitos sentimentos, tá? Já vou adiantando aqui pra você O que mais? Vou pedir duas cartas Pro Baralho Cigano também Tudo que ele pensa do consulente Baralho Cigano O que essa pessoa pensa do consulente? Que é alguém pra ter um compromisso Tá? Que você é alguém, olha Pra ter um compromisso sério Inclusive, saiu aqui O as de ouros, né? Já tinha saído Já te falei, já Essa pessoa acha que você é alguém Pra ter um compromisso sério Pra ter um vínculo mais sólido Alguém confiável Alguém que ele ou ela pode confiar Alguém que ele ou ela pode contar Consulente Se você é tudo isso aí Olha Que você é uma pessoa de luz Já tô querendo te conhecer aqui Viu, consulente? Já tô querendo ser tua amiga Se for mulher Ou então, né? Ser tua amiga Se for homem também Tanto faz, gente Já tô querendo te conhecer aqui, né? Porque, olha Você é tudo de bom, gente Olha, uma pessoa que transmite confiança Uma pessoa que transmite luz É tudo de bom Você é tudo de bom Pra essa pessoa Tem pensamentos assim Lindíssimos A respeito de você Viu, consulente? Parabéns Que você com certeza É um ser de luz, né? Deixa eu ver aqui Com o tarô do roxo Que lindo Essa pessoa te vê de uma forma Nossa, excelente Maravilhoso O que ele pensa do consulente? Não sei se você é tudo isso Não é também, né? Claro Às vezes a pessoa pensa, né? A pessoa idealiza a gente Dessa forma Nem sempre a gente corresponde Às expectativas, né? Mas eu creio que sim Todos os meus inscritos aqui São seres de luz, né? Vamos ver aqui Com o tarô do roxo O que ele pensa no consulente O que ele pensa Ele ou ela Olha Não materialidade Gente A carta da não materialidade É que tudo pode acontecer Então, assim Tudo pode acontecer Você pode Conseguir tudo o que você deseja Você pode fazer tudo Não tem nada assim Vamos dizer Ah, essa pessoa Só serve pra tal coisa Essa pessoa Só serve pra aquilo Não Pra essa pessoa aí Você, olha Pode tudo Pode tudo Não materialidade Tudo pode acontecer aí Entre vocês, tá? Tanto pra coisa boa Como pra coisa ruim Quer dizer A pessoa não Não tem assim Uma coisa pra falar Ah, não Essa pessoa é pra isso Essa pessoa é pra aquilo Tudo pode acontecer Entre vocês, tá? A pessoa não consegue Vamos dizer assim Materializar Pode acontecer tudo E os pensamentos Que tem A seu respeito São os melhores possíveis, tá? Agora vamos ver O que que fala De você pros outros, né? Vamos ver se a pessoa Fala o que pensa Ou tem ciúmes Ou fala outras coisas Vamos ver aqui Olha O que que fala de você Pros outros Que você é uma pessoa forte Que você é uma pessoa Olha Que tem uma força muito grande Uma força interior Que é alguém, né? Aqui, ó Com uma força incrível, tá? Fala isso de você Mas fala também, olha Que você é uma pessoa A quatro de ouros Quatro de ouros É aquela pessoa Um pouco apegada Que você se apega Às coisas Às pessoas Talvez a ele Ah, vai se apegar a mim Ou então Né? Que você é uma pessoa Apegada a ele Ou a ela Pode ser Ou então Apegada a A alguma coisa, né? Pode ser A bens materiais Pode ser Como é um quatro de ouros Tá? Também pode ser Que você é uma pessoa Que se apega Tá? Uma pessoa que se apega Não sei se é verdade Mas é o que ele fala Para os outros Ele ou ela, né? Oito de copas Olha, gente Aqui Essa pessoa Fala para os outros Que você Mesmo sentindo Apego Que você Mesmo tendo Sentimentos Você é uma pessoa Capaz De virar as costas Para alguma situação Se não estiver Te agradando Tá? Mesmo Você é forte O suficiente Para isso Tá? Fala isso Ou então Se você já virou As costas Para ele Ou para ela Talvez ele fale Isso aí Para os outros Fala, ó Ela virou as costas Mesmo tendo sentimentos Por mim Porque ela é assim Ela é essa pessoa Né? Ela é forte Ela ou ele Né? Tanto faz aqui, ó É uma pessoa Incrível Mas Se fizer alguma coisa Que achar que não tá Alinhado Que tem força O suficiente Para virar as costas Para um amor Para um sentimento É forte O suficiente Para isso Ó Essa pessoa Fala isso de você E fala também Que vocês Ó São alma gêmeas Que você é alma gêmea Dele ou dela Com certeza Depois de todos Esses pensamentos Aqui, gente Essa pessoa Acredita que você É alma gêmea Dele ou dela Que você é Tem tudo a ver Com ele ou com ela Você é Como se fosse Alma gêmea Chama gêmea Fala isso Para os outros Mas que apesar Você vê Apesar de ter Esse sentimento Você é capaz De virar as costas Para a pessoa Se não tiver alinhado Né? Com ele ou com ela E aqui, ó Saiu a carta Da dependurado Então fala também Que muitas vezes Você se sacrifica Pelos outros Você faz sacrifícios Pelos outros Ou então Que você se sente Sacrificado Sacrificada Talvez No relacionamento Você se sacrifica Pela pessoa Você é capaz Disso Tá? Ou então Como eu falei Que você se sente Sacrificado Se você se sentir Sacrificado Você é capaz Você é forte O suficiente Para virar as costas Para uma situação Que não te agrada Para uma situação Que não está Te acrescentando Gente, olha Essa pessoa Ela pensa Coisas maravilhosas De você E fala também Né? Coisas incríveis Assim Acredita que vocês Realmente são Aqui um para o outro Né? Dois de copas Mostra isso Essa pessoa Acredita nisso Fala para os outros Tá? Que você é a pessoa Para estar com ele Ou com ela Tá? Te idealiza Dessa forma O que ele ou ela Fala de você Vamos ver O que ele ou ela Fala do consulente Olha aí Saiu aqui O mensageiro Vamos ver o que mais Ela fala Ah, aqui Que vocês tem conversas Que tem tudo a ver A conversa de vocês Olha A comunicação de vocês É muito harmônica Que vocês se dão muito bem Que vocês Olha, gente Aqui, né? Essa pessoa Realmente Te coloca lá em cima Hein? Consulente Olha Você Tudo de bom Para esse ser de luz Vamos aí, hein? Olha que lindo, hein? Para essa pessoa Você É tudo de bom É o dois de copa Gente É a pessoa que, né? Que ele ou ela Deseja até Ter algo Realmente, ó Ter um compromisso Sério, né? Olha aquilo que mais Deixa eu ver aqui No tarot do hoje O que que ele ou ela Fala de você Para os outros O que essa pessoa fala Florescimento Olha aí Que o amor de vocês Está florescendo Que você Fez a vida dele florescer Que vocês estão Olha, gente Que coisa mais linda Me convida para o casamento Você que está aí Me assistindo Porque esse seu ser de luz Aqui, ó Realmente, né? Põe você lá em cima Acredita em tudo de bom Entre vocês Que as coisas vão acontecer Entre vocês Que vocês vão ficar junto Olha Meus amores Depois dessa leitura Aqui, realmente Se você tem dúvidas Aí quanto a essa pessoa Pode ficar tranquilo Viu? Porque, olha A comunicação entre vocês Flui de uma forma Muito boa, né? Muito especial aqui, gente Para essa pessoa Parabéns Viu, consulente? Essa pessoa vê você Como tudo de bom Não sei se você já está Se relacionando com ele Ou com ela Me conta aí Nos comentários Me conta Se vocês já estão juntos Se não estão Pode ser que a pessoa Ainda esteja criando Algumas É É Sabe quando Algumas expectativas, né? Pode ser ainda, né? Que talvez Ainda esteja criando Mas Olha Tem que começar Acreditando que é tudo de bom Porque senão Porque senão também Não faz sentido Agora se realmente É tudo de bom Parabéns Muitas bênçãos Aí para vocês Gente Fico muito feliz, né? Quando eu faço uma leitura Assim eu fico toda feliz Porque eu sei que Para algumas pessoas Vai dar certinho E é exatamente O que eu li aqui Então, ó Parabéns E para você Que for uma parte só Também Também está valendo, né? Porque é tão bom, né? Saiu tão positivo Vamos ver aqui agora O seu aconselhamento Qual que é o aconselhamento Do consulente? A calma A análise E a paciência São importantes Para o sucesso Em qualquer situação Olha, gente Essa pessoa aqui Está vindo com paciência, tá? Então você também Corresponda aí Tá? Ó O aconselhamento A pessoa está vindo aqui Na energia da temperança Então você também, ó A calma A análise A paciência São importantes Para o sucesso Em qualquer situação Tá? Então vamos lá Com calma Com paciência Está tudo lindo aqui, tá? Se você gostou da leitura Deixa um like aqui Para a Fênix Não vai sair do vídeo Sem deixar o like, né? Compartilha Se você gostou Se te ajudou Compartilha com outras pessoas Me ajudem a ajudar outros Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito E eu vou passar lá Para o cristal marrom agora Vamos lá Para o pessoal do marrom Cristal marrom Aqui agora Vamos ver tudo, né? Tudo que ele ou ela Pensa e sente Não, na verdade É pensa e fala Ah, Fênix Saber, hein? Tudo que ele ou ela Pensa e fala Do consulente O que pensa Primeiro aqui, ó Ixi Três de espadas O que mais? Vamos ver O que ele pensa De você, consulente O que essa pessoa Está pensando Olha Rei de copas Três de espadas Rei de copas O que ele ou ela Pensa do consulente O que ela pensa A carta do págin De paus O dois de paus E o cavaleiro De paus E o que fala O que pensa, né? O que fala De você Vamos ver O que fala O que ele ou ela Fala A carta dos amantes O dez de paus A carta do mundo O rei de ouros E a carta do diabo Gente, que coisa Ai, gente Olha Vou falar uma coisa Para vocês, viu? A leitura hoje Saiu bem diferente Uma da outra Mas aqui está super intenso Também, viu? Vamos lá Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Em relação a você Do hierofante Olha, gente Já vou começar Essa leitura aqui Falando o seguinte Essa leitura aqui Do cristal marrom É para pessoas Que provavelmente Tiveram algum Desentendimento Algum afastamento Alguma coisa Com a pessoa Com a pessoa Que você Mentalizou Ou você brigou Você se afastou Essa pessoa Fez alguma coisa Para você Tá? Já vou avisando Ai, não Fênix A gente está tudo bem Está tudo lindo Maravilhoso Nosso relacionamento Então vai lá Então vai lá Para a outra opção Vai lá Para a opção Do cristal azul Porque aqui Teve babado Teve Né? Teve alguma coisa Aqui Então já vou avisando Tá? Para você Não Né? Tá? Se quiser assistir As duas Não tem problema Mas já vou avisando Que aqui O negócio está meio Está um pouquinho Complicado Mas assim Ó Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Energia do papa Do hierofante Está querendo agir certo Tá? Está buscando Um entendimento maior Do que aconteceu Entre vocês Do relacionamento De vocês Está buscando Esclarecimentos Deseja agir certo Deseja agir com você Certo Conforme manda O figurino Conforme manda Os bons costumes Tá? Então Ah, mas Fênix Já agiu mal Agiu mal Mas agora Está querendo agir certo Tá? Então Já vou avisando O que mais? O que mais? Tudo o que ele Pensa de você O que essa pessoa Pensa de você? Olha gente Essa pessoa Pensa que você Consulente Está com o coração Ferido Ó Ele pensa Que você está Com o coração Magoado Com o coração Partido Tá? Ou talvez ele Tenha partido O seu coração Ou então Talvez a outra pessoa Também Né? Pode ser Seja alguém Que tem um coração Aí É Partido Por alguma coisa Por alguém Não precisa ser ele Necessariamente Né? Mas aqui Eu acho que foi Mas tudo bem Mas pode ser Que seja outra pessoa Mas assim Essa pessoa Pensa isso Tá? Que você está Com o coração Partido Porém Você está Com o coração Partido Mas você Ainda tem Bastante amor Para oferecer Para ele Ou para ela Tá? Você é uma pessoa Amorosa Você tem Sentimentos Aí ainda Para oferecer Ah Fênix Quem partiu Meu coração Foi ele Pode ser Né? Só que a pessoa Pensa que Apesar do seu coração Estar partido Estar machucado Você ainda Tem sentimentos E não é pouco Sentimento Para oferecer É um sentimento De rei É um sentimento De rei de copas É tudo isso aqui Ó É tudo essa água Aqui ó De sentimentos Tá? Então por mais Que seja essa pessoa Que tenha partido Do seu coração Ele ainda acredita Que você gosta dele Que você ainda Quer estar com ele Que você ainda Tem sentimentos Por ele Tá? Que mais que pensa De você? Que você está Querendo conversar Que você está Querendo Entrar em contato Ou que ele Entre em contato Com você Tá? Que você está Querendo uma conversa Que você está Querendo movimentação Que você está Querendo Aqui ó Duas cartas De paus Gente Mensageiro Cavaleiro Tá? Então o que Que essa pessoa Pensa? Que você está Doido por uma conversa Que você está Querendo Esclarecer as coisas Conversar Tá? Que você está Querendo receber Uma mensagem Você está Querendo que Alguma coisa Aconteça Entre vocês Que essa energia Saia da estagnação Aqui ó Saiu dois de paus Mas você tem dúvidas Em que caminho Você vai seguir Ele pensa isso Tá? Que você ainda Não sabe direito Se vai te ligar Se não vai Se vai vir falar Com você Se não vai Você tem dúvidas Aqui ó Você sabe Que tem que seguir O seu caminho Porém Você ainda não está Bem certa Em que caminho Você vai ir Pra que lado Você vai seguir Talvez você esteja Até mesmo Esperando uma mensagem Dessa pessoa É isso que ele Pensa Tá? Não sei se está Pensando certo Pode ser que esteja Pensando errado Não sei Mas isso é o que Saiu aqui Os pensamentos O que essa pessoa Pensa De você O que mais? Vou perguntar Pro Baralho Cigano Também Já embaralhei O Baralho Cigano De novo O que ele ou ela Pensa do consulente Baralho Cigano O que pensa Do consulente Tudo o que ele Pensa Do consulente Ele ou ela Olha aqui ó Pensa que você Ainda tem bastante Esperança Pensa que você Ainda pretende Realizar sonhos Talvez até com ele Ou com ela Pensa que você Ainda é uma pessoa Esperançosa Tá? Você não perdeu As suas esperanças Não Olha Mas pensa que você É uma pessoa Dominadora Que você quer Dominar a situação Eu não sei O que houve Hein gente Aqui Não foi isso Que eu perguntei Mas a pessoa Pensa que você Olha Tem o desejo De dominar De conquistar Aqui Seus objetivos Os seus sonhos Tá? Que você Talvez seja Até uma pessoa Ciumenta também Ele pense isso Ele ou ela Né? Ache você Uma pessoa Ciumenta também Pensa que você Você é uma pessoa Ciumenta Uma pessoa Controladora Tá? Pensa isso Aqui de você O que mais? Vou tirar também Com o tarot do ojo Tudo que ele Pensa Sobre você Ele ou ela Tudo que ele ou ela Pensa sobre o consulente Tarot O que mais? Ele ou ela Pensa do consulente O que mais é esta? Forasteiro Forasteiro Olha Pensa que você Está De repente Fora da situação Né? Que você Talvez vocês Não tenham nada Muito sério Mas que você Está aqui Ó Esperando o momento Né? De De entrar Né? Aqui no caso Né? Esperando o momento De Ter algo Mais Sólido Tá? Esperando o momento Para ter algo Mais sólido De ter algo Mais Intenso Tá? Você está Como forasteiro Forasteiro O que que é? É aquela pessoa Que você Vai e volta Né? Que não tem Um destino certo Não está num lugar Ainda certo Porém Esse forasteiro Aqui Está de olho Lá dentro Está vendo? Está querendo Né? De repente Não ser mais Forasteiro Né? No caso Aqui Ó Tá? É isso que essa pessoa Pensa de você Vamos ver agora O que fala Né? De você Para os outros Aí O que O que sai falando Vamos ver Olha gente Fala Que você É alguém Que ele ou ela Tem muito desejo Tem muita vontade De estar junto Fala isso De você Fala Olha Talvez A gente Vocês estejam Separados Não sei Mas ele ou ela Tem uma vontade Louca De estar com você Fala isso Para os outros E fala Talvez fala Para os amigos Né? Que está com uma vontade Doida De ter momentos A dois Aqui com você Que gosta De estar com você Tem dúvidas Mais ainda Também Esses momentos E esses momentos A dois Tá? Mas eu magoei Né? Se foi ele Que te magoou Não sei Né? Tá magoada Não posso Né? Ó Tá? Que mais que fala De você Fala que vocês Ainda vão ter Uma nova fase Que vocês Ainda vão ter Um novo ciclo Juntos Fala que Ainda vai ser O seu rei de ouros Olha aqui Consulente Fala que ainda vai ser O seu rei de ouros Que significa isso? Que ainda vai ter Um relacionamento Sólido com você Não sei se você Vai querer Né? Porque eu não sei Que a pessoa Fez aqui pra você Mas que fala Que vai ter Fala Fala pros outros Ainda vai ser O rei de ouros Dela Dele Ainda vai ser Tá? Ainda vai ter Um relacionamento Sólido com essa pessoa Fala também Que não tira Você do pensamento Olha gente Eu não sei O que aconteceu aqui Viu? Mas aqui Tá uma coisa Um babado Aqui hein? Uma novela mexicana Hein? Vocês Olha não sei Que esse seu ser De luz te aprontou Mas não esquece De você E fala isso Que se sente Preso a você Que se sente Que não consegue Te esquecer Não consegue Tirar você Da cabeça Ó O fardo Carregando Nas costas Ó Não esquece A vontade Que tem de estar Junto com você Tá vendo Os amantes Daqui ó Tá? Fala isso Pros outros Fala Que vai ser Seu rei de ouros Tá bom Eu não esqueço Então Eu sei que a gente A gente ainda Vai acabar junto A gente ainda Vai ter uma nova fase A gente ainda Vai estar junto Num relacionamento Sólido Porque ela Eu penso Ela gosta de mim Ou ele Gosta de mim Tá triste O que a gente mais gosta Pensa isso Ó Vocês vão me contando Aí se tá pensando Certo Se não tá Vai contando Pra Fênix Deixa eu ver aqui Com o baralho cigano Tudo que ele fala Ele ou ela De você Tudo que ele fala De você Vamos ver O que mais fala Ah Que vai Que vai mandar mensagem Gente Você tá querendo Receber mensagem Vai mandar Tá falando Que vai mandar O que mais Que fala Olha Que vocês tem tudo Ainda pela frente Que vocês podem Ter um novo Início Né Que vai entrar Em contato com você Que vai falar Com você Que você tá querendo Falar com ele E ele também Tá querendo falar Com você Fala isso Tá Que você tá querendo Receber a mensagem Dele Que ele vai mandar Porque vocês tem Um Aqui Tudo pra dar certo Vocês tem aqui Ó A carta da criança Gente Tem um futuro Né Muito próspero Pela frente Ó Um futuro Promissor Como eu costumo Falar aqui Tem Né Tem tudo pra dar certo Né Porque Tem sentimento Né Apesar de que Eu não sei O que a pessoa Te fez Mas Vamos ver aqui Ó O que fala De você O que fala Com o cara do ojo O que ele fala De você Ele ou ela Ai gente Fala que você Tá sofrendo Ai Olha lá Ó Seu coração partido Fala que você Tá sofrendo Tá Fala que você Tá sofrendo Lá Ó Ou então Fala que o relacionamento De vocês É sofrido Tá vendo Ai meu Deus Ai Vocês vão me contando Ai o que aconteceu Hein Que agora até Eu fiquei curiosa Pra saber Por que que essa pessoa Tá falando isso O que aconteceu Aprontou alguma Né Possivelmente Ou então Né Você teve alguma Alguém aprontou Com você Que eu não sei Ó Mas a pessoa Também sofre Viu gente Porque ó Saiu aqui A energia do diabo E a energia do diabo Mostra uma pessoa Que tá obcecada Por você A pessoa Tá obcecada Tanto tá obcecada Que quer ser o seu rei De ouros Ó Ó Tá E tá E tá Uma sofrência Só aqui Esse negócio Gente Pelo amor de Deus Conta aqui pra Fênix Que tá se passando Essa novela mexicana De você Porque ó Tá uma coisa aqui Hein Eu não sei o que aconteceu Mas que tá Meio complicado Aí As energias estão Mas só que a pessoa Tá querendo vir falar Com você É claro que a gente Vai fazer outras leituras Aqui né Todo dia tem Já sabe né Todo dia tem leitura nova Aqui pra você Pra gente ir desenrolando Aí essa novela Que agora é Eu quero ver as cenas Dos próximos capítulos Aqui Porque olha Que eu fiquei curiosa Aqui agora O que aconteceu hein Ai gente Olha Vou ter que aguentar Né Minha ansiedade Vou tirar aqui agora O seu aconselhamento Vamos ver Vamos ver aqui O que vem pra você Uma mensagem Né Aí pro seu momento Vamos ver O que vem Olha só É hora de atualizar-se Criar novos projetos De vida Renovar o que É ultrapassado Que é ultrapassado Invista em você Pois você é única Resgate sua capacidade E aptidões Quem faz a sua felicidade É só Você Ai gente Olha aqui ó O aconselhamento pra você Você tá com o coração Partido Aproveita E investe em você Não fica Aí chorando Leite derramado Não Que aqui tá dizendo ó Que é pra você Atualizar-se Criar novos projetos De vida Renovar o que é ultrapassado Invista em você Pois você é única Resgate a sua capacidade E aptidões Quem faz a sua felicidade Ó É você Então aqui ó O aconselhamento É pra você não ficar esperando Ninguém não Não espere esperando não Vai fazendo as suas coisas Outro dia eu li aí nos comentários Acho que foi ontem Eu disse de ontem Eu não sei gente Mas Porque eu leio tantos comentários Que eu não lembro Uma pessoa né Umas inscritas aí Que tão investindo na carreira Teve uma que falou Que tá É Fazendo novos cursos Que ouviu aqui Que se inspirou com o que eu falo aqui ó Jóia Isso mesmo Tá Não é pra ficar lá Ai chorando Não Vai fazendo as suas coisas Que na hora que a pessoa vier ó Vai encontrar alguém bem diferente Consulente E aqui eu já vi que vai vir ó Você tá sofrendo aí E também tá sofrendo lá Tá Fala que existe muito sofrimento entre vocês Pelo jeito existe Mas olha É você que vai fazer a sua felicidade Então olha Resgate a sua capacidade E aptidões Quem é que vai fazer isso por você? Você Consulente Vai Invista aí na sua melhor versão Tá Não fica É Parada aqui no No sofrimento não Tá Se caso você estiver né Aí sofrendo mesmo Não sei Aí você Invista em você Se quiser a pessoa ainda Tudo bem Mas vai fazendo a sua vida aí Vai fazendo as suas coisas Na hora que a pessoa vier falar com você Vai encontrar alguém diferente Tá Ó É isso Vocês vão me contando Se eu te ajudei Nem que for um pouquinho aqui ó Compartilhe esse vídeo Se foi importante pra você Compartilhe com outras pessoas aí Me ajudem a ajudar outros Né Outras pessoas que gostam Do tarot Claro né Se inscreva aqui Se você ainda não é inscrito Pra você continuar recebendo os vídeos Né Todo dia tem temas novos Diferentes Pode deixar o seu tema aí embaixo também Tá Se tiver alguma sugestão Ó Aceito Deixa aí nos comentários Muita gratidão a todos vocês Meus amores Beijos E até a próxima Tchau Tchau Gente Tchau 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 Obrigado.